Beleza, estamos de volta aqui diretamente da BR-226, onde a nossa equipe teve acesso a informações de um acidente envolvendo esse veículo que você acabou de ver nas imagens aí do Israel. E a gente veio até o local para verificar a situação. Tentamos ver a placa do veículo, mas aqui no local nenhum tipo de identificação. A gente observa também que tem algumas marcas dentro do carro. O carro está parcialmente destruído. A gente observa também que aqui as pessoas até tentaram retirar o carro do local, mas está praticamente impossível realizar esse tipo de trabalho. O acidente ocorreu durante a madrugada. O veículo perdeu o controle lá na BR, atingiu aquela árvore ali, derrubou essa outra árvore e veio parar aqui no local. Nenhuma informação a respeito do paradeiro do motorista, do estado de saúde também desse motorista. O que se sabe mesmo é que o carro ficou bastante estragado. E esse é o nosso flagrante, aqui diretamente da BR-226, aqui em Presidente Dutra. Paulo, a gente segue com você, direto dos estúdios.